Eu que não vou deixar, vocês acham que eu vou deixar vocês usarem o livro de magias da solfa aqui dentro da minha casa pra vir aquela bagunça pra me arrumar sozinha? Ok né mãe, a senhora que manda eu não posso fazer nada. Prontinho, muito melhor do que usar o livro de magia da solfa, trazer aquele monte de bagunça pra eu não poder arrumar sozinha depois, né Ana Gabriela, rolho no toalho? Mãe, eu posso convidar uma pessoa? Pode sim, mas pede pra ela não fazer bagunça porque hoje estou cansada de tanto arrumar essas bagunças que vocês fazem. Oi, cheguei já, estou muito ansiosa pra ir com a festa. O que? Dito, eu não te convidei pra essa festa, pode pegar essa salitinha. Glamureza, ir embora daqui. Eu que paguei essa festa e eu que mando, se a dito quiser ficar, ela fica. Ok, mas eu também vou poder convidar uma pessoa, né? Vai, Ana Gabriela, vai, mas é só uma pessoa. Ok. Sampaio, pode entrar. Oi, senhora, oi Ana Gabriela. Olha só, em primeiro lugar, a senhora é sua avó. E em segundo lugar, o... O que? O que que Sampaio tá fazendo aqui? Uai, senhor Joshua, você também me convidou a Dito, eu também posso convidar o Sampaio. Ai, por que vocês não assumem logo que Belone é real e parem de ciúmes? Belone é real? Se o Joshua parasse de falar com a Dito, ia ser muito real, Belone, mas ele não tá. Uai, mas aí é só você parar de andar com o Sampaio e que ele também parar de andar com a Dito, né? Não, você só tá falando isso porque você sabe muito bem que o Joshua é seu melhor amigo e tá defendendo ele, né? Ah, então assume que no arte é real e eu posso... Ok, né? Fazer o quê? No arte é real! Ok, agora só falta te ver e ser real. Ai, tô tão ansiosa pra esse momento. Ok, agora só falta te ver e ser real.